Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação, está no ar o Boletim TV Universo. Amanhã desta sexta-feira de operação nas comunidades que compõem o complexo do Salgueira em São Gonçalo, uma arma de guerra foi apreendida por policiais militares do 7º Batalhão. Na operação, uma metralhadora calibre .30 com grande poder de destruição, inclusive capaz de derrubar aeronaves e furar blindagens, foi apreendida pelos militares. O armamento é capaz de realizar 600 disparos por minuto e pode valer no mercado negro cerca de 150 mil reais. Participaram da ação também homens do Batalhão de Choque, do Batalhão de Ações com Cães, do Grupamento Aeromóvel, além de agentes da Polícia Rodoviária Federal, que deram apoio à operação cobrindo os principais acessos do Complexo do Salgueiro através da rodovia Niterói-Manília e de agentes da 72ª Delegacia de Polícia. Um dos objetivos da operação de hoje era o de reprimir o tráfico de drogas no conjunto de comunidades e também tentar localizar e prender as lideranças do tráfico, como criminosos conhecidos como John John e Marcelo Rosão. Até o momento ainda não foram divulgadas informações sobre prisões ou possíveis feridos em confrontos na região. Parabéns aos policiais do Batalhão de São Gonçalo por mais essa apreensão. E começou hoje a sexta-feira de Ciência e Tecnologia e Inovação de Niterói no Campo de São Bento. O evento contou com apresentações e demonstrações de experimentos feitos pelos alunos e professores de escolas públicas e particulares. Autoridades como a secretária de Ciência e Tecnologia de Niterói, Adriana Neves, e o presidente da Fundação de Educação, Bruno Ribeiro, estiveram presentes na feira. Segundo eles, esse evento é de grande importância para os alunos e para o município. Uma feira de extrema importância porque reúne instituições parceiras que vêm aqui para fazer a sua exposição, apresentarem trabalhos científicos e tecnológicos. É de extrema importância para a produção científica da cidade, mas também tem um cuio muito importante relacionado à própria rede de educação. Vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade neste sábado? Em Niterói, os termômetros podem chegar à máxima de 30 graus e à mínima de 22. Para São Gonçalo, a máxima esperada é de 31 e à mínima de 21 graus. Itaboraí tem previsão máxima de 30 graus e à mínima de 20. Para o Rio de Janeiro, a máxima esperada é de 32 e à mínima de 20 graus. E o Boletim TV Universo fica por aqui. E você pode conferir essa e outras edições em nossas redes sociais. Até mais!